Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo do canal Resenforência, comentando mais uma vez o código de processo penal com vocês. Lembrando que não há um curso de processo penal, são apenas comentários didáticos ao CPP. Se você quiser temas mais profundos, enfim, produção dogmática, acesse resenforência.com.br e veja os links na descrição do vídeo. Por favor, curta o vídeo aqui no YouTube, isso ajuda bastante a gente a crescer e inscreva-se no canal também. Como eu já lhes havia dito, nós estamos a comentar o título terceiro que regula a ação penal. E eu também avisei que eu faria vários vídeos aqui neste grande título do Código de Processo Penal. Eu acho que esse é o terceiro sobre a ação penal em si considerada e talvez seja o penúltimo. Então, muito bem, eu separei aqui os artigos 36 até, vamos até o 48, pode ser? Eu acho que vai ficar uma divisão didática. Então, muito bem. Artigo 36. Se comparecer mais uma pessoa com direito de queixa, lembrando que quem tem, se houver mais de uma pessoa com direito de queixa, dê certo, haverá o que eu já lhes mostrei anteriormente, que é o famoso CAD, né? CAD, conje, ascendente, descendente ou irmão. Então, por exemplo, morre aquele que faria a queixa-crime, morre a vítima, né? O caso é de ação penal privada. E aí, então, pode acontecer de mais de uma pessoa com direito de queixa, porque a queixa se transmite aos herdeiros. E, se isso acontecer, a lei diz, terá preferência, não a exclusividade, é preferência, o cônjuge e, em seguida, o parente mais próximo na ordem de classificação do 31. Eu nem preciso colocá-lo aqui, tá? Seria o seguinte. Deixa eu fazer uma... Aqui. Primeiro, cônjuge ou companheiro, depois ascendente, depois descendente e, por fim, irmão. De fato, é o CAD na sua estrita ordem, tá? Então, tem preferência ou mais próximo. Imagine que o ascendente quis mover queixa-crime e o irmão também. Nesse caso, ganha, entre aspas, o ascendente, mas todo mundo vai dormir feliz, né? A queixa-crime será promovida do mesmo jeito. Agora, digamos que o ascendente desista. Nesse caso, os demais podem, diz a lei, né? Podendo, entretanto, qualquer delas, então, qualquer das partes aqui, prosseguir na ação caso o querelante desista da instância ou a abandone. Então, imagine, a queixa-crime foi manejada pelo ascendente e, no curso da ação, ele abandonou a instância. O descendente ou o irmão pode retomar o andamento daquela ação penal privada, daquela queixa, tá? 37. O que acontece aqui é quando essas pessoas jurídicas aí citadas forem vítimas de algum delito que seja de ação penal privada. O 37 fala Fundações, associações ou sociedade legalmente constituídas A gente pode resumir isso aí para pessoas jurídicas, né? PJs Pessoas jurídicas Poderão exercer a ação penal Então, pessoas jurídicas podem mover a ação penal Devendo ser representadas por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem ou, no silêncio destes, pelos diretores ou sócios gerentes Então, a regra é que ela será representada por quem for indicada no contrato ou no estatuto e, a exceção, é o silêncio do contrato ou do estatuto Sendo silêncio tais documentos, aí atuam os diretores ou sócios gerentes 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal Decairá no direito de queixo ou de representação Se não exercer no prazo de seis meses Então, aqui é a famosa decadência Decadência Opa! Que gera extinção da punibilidade Vejam o artigo 107, né? Do CP, por exemplo E é uma decadência clássica de seis meses, tá? A contagem é a seguinte, ó É do dia em que vier a saber quem é o autor do crime Então, conta-se o prazo decadencial A partir do momento em que a vítima sabe quem é o autor do crime, tá? E aí, o código fala assim, ó Ou no caso do artigo 29 Do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia Para quem não lembra, o 29 é aquele que fala da ação penal privada subsidiária da pública Então, vou até colocar aqui O 29 Trata da ação penal privada subsidiária da pública Lembram? Que é uma garantia fundamental Que o MP perde o prazo O seu prazo legal para oferecer denúncia E fica inerte Então, pode a vítima promover a queixa crime A ação penal E oferecer a inicial acusatória Que nesse caso assume a forma de queixa crime E mesmo nesse caso é possível que haja decadência Mas é uma decadência que não é tão forte É uma decadência do direito em si considerado De mover uma ação penal privada subsidiária da pública Essa decadência aqui é mais fraca, tá? Decadência mais fraca, entre aspas Essa decadência não gera extinção da punibilidade O MP pode depois promover a denúncia Sem dúvida alguma Parágrafo único Verificar se há decadência do direito de queixa Ou representação dentro do mesmo prazo Ou seja Seis meses, né? Nos casos dos artigos 24, parágrafo único e 31 É engraçado Hoje o 24 não tem um parágrafo único, tá? O legislador esqueceu de mexer aqui Hoje o 24 tem os parágrafos 1º e 2º Ambos postos, né? Pela lei 8699 de 1993 Mas ainda assim a gente pode ler o Instituto da seguinte maneira Haverá a decadência do direito de queixa Ou até da representação Então a decadência afeta não só a queixa Que é a inicial acusatória privada, né? Mas também a representação No caso da ação penal pública condicionada A representação Haverá a decadência do direito No mesmo prazo aí Enunciado no CAPT, né? Que é o de seis meses No caso de morte do ofendido Então quer dizer O ofendido morre E o Cade pode promover a queixa-crime Ou apresentar a representação Ou melhor Oferecer a representação Também a atuação do Cade Está sujeita ao prazo decadencial de seis meses É isso que a lei na prática está falando agora Tá? Você pode interpretar assim Então o Cade também tende A agir antes do lapso de seis meses, né? O lapso esse que corre muito rapidamente, né? A vida é um sopro Certo? E o 31 fala assim, ó No caso de morte do ofendido Ou quando declarado ausente Por decisão judicial Enfim, o direito de queixa Ou de prosseguinação Passará ao Cade, né? Cônjuge de ascendente Descendente ou irmão Enfim Vamos resumir a matéria aqui, ó Também o Cade Está sujeito A observância Da decadência Envolvendo A queixa E a representação Queixa que é Ação penal privada E representação No caso da ação penal Pública Condicionada Artigo 39 O direito de representação Poderá ser exercido Pessoalmente Ou por procurador Com poderes especiais Mediante declaração Escrita ou oral Feita ao juiz Ao órgão do Ministério Público Ou à autoridade policial Então a lei aqui Está a regular A forma Da representação Da ação penal Pública Condicionada É a forma De representação Da ação penal Pública Condicionada Uma coisa que eu acho Importante e pertinente Mostrar aqui É o seguinte Note bem A representação Assume formas Simples Qualquer manifestação De interesse Da vítima Em regra Serve Para Para A representação Vou colocar assim Serve para a Perfectibilização Do ato Serve para Perfectibilização Do ato Deixa eu até jogar no google Se eu escrever errado Essa palavra Não está certo Está correto O word que não está reconhecendo Então Ignorar Tá Então Imaginem só Que a vítima Diz assim Exemplo Desejo Ver Apurado O delito Que sofri No dia No dia Tal Opa No dia Tal Isso aparece Lá no BO No boletim De ocorrência Que ele faz Diante Que a vítima Faz diante Da autoridade Policial Basta isso Isso já é uma Representação Olha como a lei É flexível Pode ser exercido Mediante declaração Escrito oral Feita a Autoridade Lato senso Pode ser juiz Promotor Pode ser delegado De polícia Tá É Agora Eu tenho que mostrar Aqui um julgado Que eu até deixei No ctrl c Ctrl v Vejam Este julgado O mero comparecimento Da vítima Em observância Ao mandado De intimação Expedido Pela autoridade Policial Sem que seja Colhida A manifestação Expressa Do interesse De representar Não configura A representação Para fins penais Então quer dizer Não é tão formal Mas É preciso que haja Algo mais expresso Desejo Ver apurado Serve Agora Ir até a delegacia Por si só Não basta Tem que haver Um mínimo De indicativo Pela vítima Do interesse Na persecução penal Então está aqui Um julgado do STJ Recentíssimo Que saiu No informativo 797 É um RESP Um recurso especial Tá Bom São destinatários Da representação Do ofendido Eu Já lhes mostrei O juiz O promotor De justiça E o delegado De polícia Tá E quem pode Representar Também aparece Na lei A própria vítima Pessoalmente Ou um procurador Por um procurador Que tenha Poderes especiais Tá Tem que constar A procuração Poder especial De representação Não é um procurador Qualquer Tá Maravilha Parágrafo 1º Do artigo 39 A representação Feitoralmente Ou por escrito Sem a assinatura Devidamente autenticada Do ofendido De seu representante Legal ou procurador Será reduzida a termo Então pode ser Pela via oral Mas tem que reduzir a termo Tem que colocar no papel Tá Será reduzida a termo Perante o juiz Autoridade policial Presente o órgão Do MP Quando este Houver sido A este Houver sido Dirigida Nenhum mistério Aqui né pessoal Parágrafo 2º A representação Conterá Todas as informações Que possam Servir a apuração Do fato E da autoria Esse dispositivo É importante Então ela é um ato Simples E não tão solene Assim Mas ela deve Mencionar Informações Que enfim Identifiquem com precisão O fato Representado E a autoria Também Parágrafo 3º Oferecido ou reduzido A termo A representação Como a gente viu Aqui no parágrafo Primeiro A gente está no parágrafo 3º Oferecido ou reduzido A termo A representação A autoridade policial Então procederá A inquérito policial Ou se não tiver Atribuição ali No momento Tende remeter A autoridade Que o for Então o inquérito Só é Instaurado Se houver A representação E claro Sendo o delito Cuja persecução Se dá Pela via Da ação penal Pública Condicionada A representação Parágrafo 4º A representação Quando feita Ao juiz Ou perante este Reduzida a termo Será remetida A autoridade policial Para que esta Proceda a inquérito Então nada impede Em tese A representação Diante do juiz Na prática Ele faz assim Manda um ofício Para o delegado De polícia E ó A vítima representou Aqui no meio Da audiência Abra inquérito Aí Parágrafo 5º O órgão do Ministério Público Dispensará o inquérito Se com a representação Forem oferecidos Elementos Que o habilitem A promover a ação penal E neste caso Oferecerá a denúncia No prazo de 15 dias Então está aí Mais um dispositivo Que prova Que o inquérito policial É dispensável Entre nós A representação Às vezes Vem autuada Pelo próprio Interessado Com todos os documentos Necessários Para a propositura Da denúncia Caso no qual O MP já tem A justa causa E já tem O provável autor Do delito Então ele já pode Mover a denúncia Artigo 40 Artigo 5º Do Código de Processo Penal Então esse assunto Já foi Devidamente enfrentado Aqui E enfim Não é uma novidade O artigo 40 Já foi Citado Ainda que de forma Indireta Artigo 41 A denúncia Ou a queixa Então o artigo 41 Fala da Inicial Acusatória Peça Inicial Acusatória Então a petição Inicial do crime Será denúncia No caso De ação penal Pública E será queixa No caso De ação penal Privada Todo mundo Sabe disso Então A inicial Acusatória Tem de conter Exposição Do fato Criminoso Com todas As suas Circunstâncias Qualificação Do acusado Esclarecimentos Pelos quais Se possa Identificá-lo Classificação Do crime E quando necessário Roll de testemunhas Eu até pausei Aqui a gravação Que eu fui até A minha estante Pegar esta obra Aqui Um clássico Opa Pera lá Fernando da Costa Tourinho Filho Volume 1 Do seu curso De processo penal A minha edição Aqui é de quando Eu estava na graduação 2012 Mas enfim Serve Ele fala assim João Mendes Ensinava que a peça Acusatória É uma exposição Narrativa e demonstrativa Narrativa porque o autor Deve revelar o fato Com todas as suas Circunstâncias Apontando o seu autor Quis Os meios que empregou Quibus Auxilis O mal que produziu Quid Os motivos Cur A maneira como praticou Comodo O lugar Ubi E o tempo Quando E aí E aí o autor E aí o autorinho filho Abre uma Um asterisco E coloca assim Essas expressões Contidas em antiga Fórmula latina E aí são as perguntas Quis Quid Ubi Quibus Auxilis Cur Quomodo Quando Correspondem Alemã Ver Vaz Vus Vomit Varum Vi Ivan Expressivamente Designada Pelos Sete W Dourados Da criminalística Os Sete W Os Sete W Dourados Da criminalística São esses que Aparecem aí Para vocês A denúncia tem que mostrar Então Em suma O autor Os meios que empregou O mal que produziu Os motivos A maneira Com O qual Como Como O Praticou Melhor Dizendo O lugar E O tempo Uma denúncia Bem feita Tem esses Responde a Essas sete Perguntas Enfim Eu me lembrei Essa passagem Me chamou atenção Na época Que eu li Essa obra E eu queria Lhes mostrar Aqui 42 O ministério Público Não poderá Desistir Da ação Penal Então O MP Não pode Desistir Da ação Penal Isso Revela Eu já Lhes contei A Indisponibilidade Da ação Penal Pública Indisponibilidade Da ação Penal Pública Tá O Ministério Público Não tem Uma faculdade Jurídica De simplesmente Desistir Da ação Penal Pública Se propô-la Deve seguir Adiante E isso Abarca Então Isso Inclui Também A tutela Recursal Vejam aí Artigo 576 Do CPP No entanto A regra Não proíbe Não proíbe Ao Parquê Ao Ministério Público Pleitear A absolvição Do acusado Aliás Artigo 385 Do CPP Uma coisa É a obrigatoriedade Na condução Da demanda Outra coisa É estar ou não Obrigado A pleitear Efetiva Condenação Então A regra Não proíbe Um pleito Absolutório O MP Pode chegar No fim E concluir Olha Na verdade Ele merece Absolvição A instrução Processual Revelou Que de fato Ele é inocente Enfim Tá Artigo 44 A queixa Poderá ser dada Por procurador Com poderes especiais Devendo constar Do instrumento Do mandato O nome Do querelante E a menção Do fato Criminoso Salvo Quando tais Esclarecimentos Dependerem De diligências Que devem ser Previamente Requeridas No juízo Criminal Esse artigo 44 Merece Grande Cautela Dos senhores De maneira Que eu fiz Um Resumo Do resumo De como O assunto Está na jurisprudência Do STF E do STJ Hoje Percebam Só A queixa Poderá ser dada Por procurador Com poderes especiais Já começa Por aí Não é qualquer procurador Deve constar A procuração O poder especial De manejo Da queixa Então O oferecimento Da queixa Em juízo Exige procuração Com poderes especiais No instrumento Do mandato Deve constar Diz a lei Nome do querelante Está aqui E menção Do fato criminoso Está aqui Salvo Diz a lei Salvo Quando Tais esclarecimentos Dependerem De diligências Que devem ser Previamente Requeridas No juízo Criminal Até aí Tudo bem Só que Há uma divergência Sobre o que significa Isso Aqui Deixa eu pegar uma Quer saber Vou usar um lápis Do meu aplicativo Existe uma divergência Sobre esse assunto Aqui Como que a gente Satisfaz A necessidade De menção Ao fato criminoso Ou menção Do fato criminoso Isso aqui Isso aqui É o que gera A querela Tanto que eu mostrei Aqui Que há uma divergência Sobre o assunto Para o STJ Pessoal Basta Menção Ao tipo penal Ou Ao nome Iuris Do delito Você não precisaria Identificar a conduta Para o STF No entanto A procuração Deverá Individualizar O evento Delituoso E não basta Mera menção Ao nome Iuris Do delito Eu coloquei Uma dica Aqui STF Pense em F de fato Delituoso STJ J de nome Iuris No latim Romanístico É usual Colocar-se o J No lugar do I Enfim É um jeito fácil De lembrar isso aqui E depois Eu peço que os senhores Procurem os julgados De cada corte Para entender Os motivos Pelos quais Cada corte Tomou uma decisão Hoje Aqui Sobre isso Há divergência O STF É muito mais exigente Não basta o nome Iuris Você tem que colocar O fato delituoso É como se você Tivesse que narrar A inicial acusatória Dentro da procuração E o STJ Ainda inclui O seguinte Pessoal Pera lá Deixa eu Desligar a ferramenta Para o STJ Não é preciso Reconhecer firma Em procuração Outorgando poderes especiais Para a defesa De interesses Em juízo Importante Então o STJ É mais flexível Com o STF Nesse ponto Artigo 45 A queixa Ainda quando A ação penal For privativa Do ofendido Poderá ser Aditada pelo MP Interessante isso Então a queixa Poderá ser Aditada pelo Ministério Público A quem caberá Intervir em todos Os termos Subsequentes Do processo Aqui eu gostaria De colocar mais Uma anotação Para ficar bem Didático Então vamos Quebrar o 45 Então percebam isso A queixa Ainda que a ação penal Seja privada Pode ser Aditada pelo MP Isso que eu quero Que vocês percebam Ainda que privada A ação penal O MP pode Aditar a queixa E ainda assim A OMP Caberá intervir Em todos Os termos Subsequentes Do processo Aí eu coloquei Uma observação Já adiantei aqui Não custa nada Falar A gente vai ler Daqui a pouco Mas enfim O parágrafo Segundo do 46 Do CPP Diz que o prazo Para esse editamento Será de 3 dias Contado da data Em que o MP Recebe os autos Se o MP Não se pronunciar Dentro desse tríado Dentro desse prazo De 3 dias Entende-se Que ele não tem O que editar E o processo segue É como se fosse Uma eficácia Preclusiva Para que o MP Exerça esse direito Aqui contido No 45 Tudo isso Passa pelo artigo 46 Cuja leitura Começa agora Vejamos Artigo 46 O prazo Para oferecimento Da denúncia Estando réu preso Será de 5 dias Contado da data Em que o órgão Do Ministério Público Receber os autos Do inquérito policial E de 15 dias Se o réu Estiver solto Ou afiançado Até aí Tudo bem No último caso Se houver devolução Do inquérito A autoridade policial Artigo 16 Contar-se-á O prazo da data Em que o órgão Do MP Receber novamente Os autos Quem trabalha no fórum Conhece bem Essas regrinhas E sabe Como o gabinete Do MP Se preocupa muito Com esses prazos A gente sempre Toma muito cuidado A gente fica fazendo Continho E vai Administrando o serviço Conforme ele for Entrando ali Para a gente trabalhar Só um segundinho Ok Parágrafo primeiro Quando o MP Dispensar O inquérito policial O prazo Para oferecimento Da denúncia Contar-se-á Da data Em que tiver recebido As peças De informações Ou de representação Então o inquérito É dispensável Mas mesmo assim A gente tem Um certo controle Se o MP Recebe peças De informação Surge então Um prazo Para denúncia Se a denúncia For cabível Na prática É Vamos que vamos Enfim O MP Pode levar Com um certo Jogo de cintura Parágrafo segundo Até porque Autos que não sejam De inquérito Tem menos oficialidade Você não tem Tanto controle Sobre pastas Que andam por aí Parágrafo segundo O prazo Para o aditamento Da queixa Como eu já lhes mostrei É de três dias Esse prazo Começa do dia Que o promotor De justiça Recebe os autos E se ele não Se manifesta Dentro desses Três dias Há uma eficácia Preclusiva Então Entende-se Que ele não tem O que aditar E o processo Segue do jeito Que está Artigo 47 Se o MP Julgar necessários Maiores esclarecimentos E documentos complementares Ou novos elementos De convicção Deverá requisitá-los Diretamente De quaisquer autoridades Ou funcionários Que devam Ou possam Fornecê-los Olha O caso aqui Investiga furto Mediante escalada É necessário Fazer um laudo Para ver se o sujeito Se esforçou Para de fato Pular esse muro Enfim Manda um perito Lá ver o tamanho do muro Ver se tem pegada E assim vai 48 A queixa Contra qualquer Dos autores Do crime Obrigará Ao processo De todos E o Ministério Público Velará Pela sua Indivisibilidade Aqui é um assunto Importante Então A queixa Obedece Ao assim chamado Princípio da Indivisibilidade Princípio da Indivisibilidade Então A ação Penal Privada Deve respeitar A Indivisibilidade Então Digamos que Haja Coautoria Então Dois agentes Praticam Contra alguém Um crime Cuja Persecução É de ação Penal Privada Não pode Deixar alguém Mover Queixa Crime Apenas Contra um Indivíduo Ele deve Mover Contra todos A queixa Deve recair Ou deve ser Proposta Contra todos É a Indivisibilidade Só para Constar Na jurisprudência Prevalece a ideia Segundo a qual A ação Penal Pública A ação Penal Pública A pública A mais Normal A mais Comum Digamos Assim Não passa Pelo Crivo Da Indivisibilidade Está aí um Julgado Na lousa Que eu tirei Lá do curso Inclusive Está aí a referência É um RHC Então Não vigora O princípio Da indivisibilidade Na ação Penal Pública É só Na ação Penal Privada O MP É livre Para formar Sua convicção Incluindo Na increpação As pessoas Que Entenda Terem praticado Os ilícitos Penais Ou seja Mediante Constatação De indícios De autoria E materialidade Não se podendo Falar em Arquivamento Implícito Em relação A quem Não foi Denunciado De forma Minoritária Consta A tese Segundo a qual A MP Teria o dever De denunciar Todos os Investigados Desde que Haja Justa Causa Na prática São duas Correntes Que dizem A mesma Coisa De uma Maneira Diferente Se Há Justa Causa Para Uns Cabe A denúncia Contra Esses Que Viram A justa Causa Ser Formada No Bojo Dos Autos E Quanto ao Restante Cabe A investigação Enfim Eu acho Uma discussão Até Um pouco Tola Meus amigos No próximo vídeo Eu comento o restante E enfim A gente encerra Ação penal O assunto Ação penal No próximo vídeo Acho que por hoje Basta Obrigado Pela paciência Tchau Tchau